Vencedor dos prêmios Leia, Oceanos e Jabuti, o escritor Itamar Vieira Júnior é baiano, soteropolitano, prata da casa, gente nossa. O público não arredou o pé até tirar uma foto, receber um carinho, uma troca, um olhar. Momento de muita importância também nessa entrega. É sempre muito bom participar de eventos como este, as pessoas celebrando a literatura, celebrando as narrativas, o autor, e o autor também, em contrapartida, agradecendo e celebrando o público, o público leitor. É nessa entrega, inclusive, que a literatura vai ganhando seus contornos, torturado um sucesso da literatura brasileira nas últimas décadas. E a expectativa, imagino que seu coração, não só o público, fica na expectativa, mas seu coração também por essa resposta e pela receptividade. Qual é o sentimento nessa entrega agora de salvar o fogo? A sensação é de que eu trouxe uma história que, com essa intenção de que ela encontre leitores, e eu acredito que os leitores que se interessaram e se encantaram com o Torturado, também vão encontrar coisas, paisagens, histórias, narrativas, que podem, da mesma forma, encantar, porque foi o sentimento que eu tive enquanto escrevi essa história. Tudo que a gente vive hoje, de alguma maneira, espelha um pouco esse passado mal resolvido brasileiro, né? Acho que nunca olhamos de uma maneira muito honesta para esse passado. Eu estou muito feliz de estar aqui no lançamento de Salvar o Fogo, eu estou relendo Torturado, e é um romance muito interessante, Torturado, e eu estou com uma expectativa muito alta para esse romance, um tema também que eu gosto muito, que é o direito à terra. Acredito que encanta essa leveza que Itamá tem, né? De tratar coisas tão importantes, tão necessárias para o nosso cotidiano. A filha da finada Mira estava mais à vontade que o habitual. Por toda a vida se mostrou desconfiada. Jamais quis se aproximar da nossa casa. O que há em Salvar o Fogo é o resgate de uma história da igreja, que é uma história secular, e aí eu estou pensando na história do Brasil, na história da colonização e da escravidão também. É mais um resgate histórico do papel da igreja do que uma história sobre religião. E é uma história que, em certa medida, a gente vai compreender os impactos de toda essa colonização, dessa evangelização na vida das pessoas. Aquelas que conseguiram se adequar ao que a igreja pregava, sobreviveram. E aquelas que não se adequavam, eram hostilizadas, eram, de alguma maneira, também violentadas, destruídas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto